O ano de 2024 deverá entrar para as estatísticas como o mais quente de todos os tempos, 2023 já entrou nas estatísticas, é bom frisar que todo esse calor não é por acaso, está associado a um evento forte do fenômeno climático e oceânico, o El Ninho, que agora em abril, estamos nos aproximando do dia 9, e o El Ninho continua configurado na região central do Pacífico Equatorial, gerando um excesso de calor enorme a nível de Brasil e em várias partes do mundo, o fenômeno vem influenciando o clima global desde aproximadamente agosto do ano de 2023, juntamente com isso, podemos observar também um outro fenômeno oceânico bastante interessante, O Atlântico Sul, na altura da costa leste do nordeste, esquentou demais dentro do primeiro quadrimestre do ano de 2024, Anomalias de temperatura que em algumas áreas se aproximam dos 4 graus Celsius, quer dizer, o Atlântico Sul na costa leste do nordeste esquentou demais esse ano, Qual o impacto disso? A nível de CNA do setor norte-nordeste, houve uma amenização dos impactos de o El Ninho forte em várias localidades, que registraram até aqui, no primeiro quadrimestre do ano, boas chuvas, em outras localidades vem chovendo razoável, Já em outras localidades, choveu pouco, assim como é típico mesmo de um evento forte do fenômeno climático e oceânico, o El Ninho. Com o Atlântico Sul quente demais na altura da costa leste do nordeste, podemos fazer uma previsão importante para o litoral leste do nordeste, cuja quadra chuvosa é de maio a agosto. Essa região, o litoral leste do nordeste, poderá ser atingida por tempestades severas, com acumulados de chuva elevadíssimos, que poderão causar transtornos para a população entre os meses de maio e agosto. Lembrando que o El Ninho está próximo de entrar em fase de dissipação. Mesmo assim, ele continuará influenciando o clima global por mais alguns meses. O fato do El Ninho estar já em fase de dissipação durante a quadra chuvosa do litoral leste do nordeste, poderá fazer com que as ondas de leste, em alguns momentos, sejam fortalecidas, também devido às elevadas temperaturas do Atlântico Sul na altura da costa leste do nordeste. Como sabemos, em anos de El Ninho, as ondas de leste ficam desintensificadas. Mas o fato do El Ninho entrar em fase de dissipação durante a quadra chuvosa do litoral leste do nordeste, é um aspecto que pode favorecer, inclusive, índices pluviométricos significativos no litoral leste do nordeste. Se inscreva no canal Físico e Meteorologista Rodrigo César. Dê um like, compartilhe, comente e ajude no crescimento do nosso canal.